Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de abril, mas esse vídeo aqui não é pegadinha. A Netflix me mandou os 5 primeiros episódios da segunda parte de O Mundo Sombrio de Sabrina, que estreia nessa sexta-feira, e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que esperar nessa segunda temporada, obviamente sem spoilers. Primeiro de tudo, obrigada pelas mimos da Netflix, foi a primeira vez que eu recebi episódios em primeira mão pelo meu canal e não pelo canal do Mundo Avatar. Eu fiquei muito feliz e eu tô fazendo aqui essa review super dedicada e eu vou fazer vários vídeos sobre Sabrina aqui no canal. Então se vocês quiserem que eu continue trazendo assuntos quentíssimos e atualizadíssimos pra vocês, já deixa o like pra que esse vídeo vá bem e a Netflix queira me mandar mais coisas no futuro. E se você ainda não for inscrito, se inscreve agora. Bom, vamos começar a falar dessa série maravilhosa. Quando a primeira temporada de Sabrina saiu, eu maratonei tudo de uma vez, mas eu tava num momento muito corrido na minha vida em que eu simplesmente não conseguia parar e sentar e escrever um roteiro de review ou qualquer coisa do tipo e gravar e... Sério, qualquer coisa. Eu tava assim com 7 vídeos gravados e eu tava só editando eles porque era o que eu dava conta. Mas agora que as coisas estão mais calmas... Mentira, elas não estão não, mas eu tô fingindo que tá porque, né, eu preciso trazer mais conteúdo pro canal. Eu vou poder falar sobre a parte 2 tanto quanto eu quero. Então, o que vocês podem esperar? Tendo em vista o caminho meio tortuoso que Riverdale tem tomado, muitas pessoas estavam preocupadas com o destino de Sabrina, já que as duas séries são assinadas pelo Roberto. Mas assim, eu posso assegurar a vocês que a segunda temporada de Sabrina passa muito bem. Inclusive, eu arrisco a dizer, por esses 5 primeiros episódios, que ela é melhor do que o primeiro. Obviamente, vocês podem esperar que a Sabrina vai mergulhar cada vez mais no lado sombrio dela. Afinal, as séries chamam o Mundo Sombrio de Sabrina. Uma vez tendo assinado o contrato com o Satã, a Sabrina deixou o lado mortal dela muito mais pra trás e foi muito mais pelo medo de envolver os amigos mortais dela com aquilo do que porque ela queria abraçar o lado das trevas ou algo do tipo. A conversa que ela teve com o fantasma da mãe dela no especial de Natal sobre não querer envolver ninguém nesse lado sombrio vai ressoar nela ao longo de toda a temporada. Isso significa que os amigos mortais da Sabrina vão ser, tipo, esquecidos? Isso é um medo super plausível e eu temia isso também, mas relaxa que eles vão ter um super destaque nessa segunda temporada. A segunda temporada faz um trabalho muito interessante de contrapor cenas do mundo bruxo com cenas do mundo mortal. Mais ou menos como aconteceu no especial de Natal, em que você tinha os mortais comemorando o Natal e as bruxas comemorando o solstício. Muitas pessoas estão se perguntando se talvez a série vá cair num triângulo amoroso chato entre a Sabrina, o Harvey e o Nick. E de fato, quase todas as divulgações da segunda temporada estão focando muito nesse triângulo amoroso, mas eu posso assegurar a vocês que não vai virar um Crepúsculo ou um The Vampire Diaries 2.0. Pelo contrário, a Sabrina resolve a situação muito mais cedo do que eu tava esperando. Obviamente eu não vou contar como, né? Mas eu aviso que veremos uns casais bem inesperados nessa temporada. E a pergunta que não quer calar, a Sabrina vai parar de fazer burrada? Bom, até onde eu vi, infelizmente não. A dona Sabrina Spellman continua caindo em armadilhas, sendo manipulada e se metendo com forças que não deveria. Mas sei lá, eu não sou, tipo, pessoa que se irrita com isso? Quando eu tinha 16 anos, eu também me achava super capaz de tomar as decisões mais coerentes do mundo. Eu me achava, tipo, extremamente madura e capaz de tomar todas as minhas decisões sozinha. E eu quebrei a cara mil vezes, sabe? Ok, eu não ressuscitei alguém errado ou fiz um pacto com um demônio. Mas quando a gente tem 16 anos, a gente faz essas idiotices, cara. E faz todo sentido que a Sabrina seja assim. Eu acho que a gente tá tão acostumado a ver séries em que os personagens dessa idade agem como adultos, sabe? Como, por exemplo, em Gossip Girl, que o Chuck tinha o próprio bordel. Em Riverdale, que a Verônica tem o próprio bar. Em The 100, que eles actually lutam guerras contra outras tribos, sabe? Que a gente meio que esquece como que adolescentes de 16 anos são de verdade. E aí, quando vem uma personagem realista como a Sabrina, a gente critica por ela não atender as nossas expectativas. Mas a verdade é que ela é muito mais real que os outros. Outra coisa que vale a pena comentar aqui é que os arcos das tias da Sabrina estão muito legais nessa temporada. A tia Zelda, que como foi mostrada no especial de Natal, entregou a Letícia pra outra bruxa cuidar. Ela tem um papel bem importante nessa temporada, com uma nova rival e uma nova oportunidade. E a tia Zelda tá se impondo muito mais e mostrando que, mesmo sendo fofa, ela é uma bruxa extremamente poderosa. E por fim, eu quero falar sobre uma outra questão que foi muito importante nessa temporada, que foi a representatividade LGBTQ. Sabrina sempre foi uma série que abordou muito questões de empoderamento feminino. E a série tem o Ambrose, que é um personagem maravilhoso. Mas essa temporada tem um acontecimento que... Nossa, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não vou conseguir falar muito sem dar spoiler. Mas assim, é maravilhoso e tem muita chance deles ganharem um Glad Awards ano que vem. Sério. É muito bom. Bom, gente, resumindo, é isso que vocês podem esperar da segunda temporada sem dar spoilers. A gente vai ter review sobre a série lá no canal do Mundo Avatar, então se você ainda não for inscrito, se inscreve lá. E eu também vou ter um outro vídeo que vai sair em dobradinha com a review do Mundo Avatar, que eu não vou falar sobre o que ele é ainda, porque ele ainda não tá nem inscrito, pode ser que ele mude um pouquinho. E também porque eu quero deixar vocês na expectativa. Se tem alguma coisa específica que vocês querem saber que eu ainda não falei, comenta aqui. E se não for muito spoiler, eu vou responder. Todos os episódios da segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina estarão disponíveis na Netflix a partir dessa sexta-feira, dia 5. Então você reserva aí o dia de sexta-feira pra ir lá assistir e maratonar todos os 10 episódios de uma vez. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.